Prédio aqui na Floresta de Abreu, centro de São Paulo, 1892, o ano da construção, mas tá em ruína. Tá só a parte da frente, só a fachada, uma ajuda de ação que não foi conservado, restaurado. O do lado, que eu acho que é semelhante, o ano mais ou menos, o mesmo tá bem conservado. Esse aqui tá em ruína.